Cara, você precisa conhecer a minha barbearia. Ah, tá incrível! Claro, consigo mandar algumas ideias de corte por e-mail? E-mail? Consigo marcar horário online? Ah, você tem site, né? Se não tá na internet, tá no passado. A LocalWeb hospeda seu site com planos a partir de R$ 17,90. LocalWeb. Paixão por desenvolver. Obrigado.